Olá, meus amigos, hoje eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum e do termocolante. Eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum e do termocolante. Lá mesur do tissu cede soaçã canse para vanta centímetro. Eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum, onde há a visão alemãe de antissum e do termocolante. Então, eu vou fazer um pediçaque de 8 cm de chaco T. Eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum. Eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum, onde há a visão alemãe de antissum. Eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum. Eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum. Então, eu vou fazer um pediçaque de polo, onde há o pediçaque de polo, onde há a visão alemãe de antissum. E vou fazer um pediçaque de polo, onde há o pediçaque de polo, onde há o pediçaque de antissum. Então, vamos lá. eu vou fazer, mas eu vou fazer uma pequena abertura, como se fosse assim, a beca de couture. Eu vou preparar a planha, eu vou posicionar a sur a la couture, sur a la couture. E voilá, o petit sac é terminé. Eu espero que esse vídeo vos abriam, não hesitei para ver like, abonê, e atreve muito.